Boa minha rapaziada, só na tranquilidade meus parceiros, o negócio é o seguinte, eu trouxe um vídeo aí no canal onde eu comprei as roupas mais baratas da Shopee, algumas roupas né, e vocês gostaram bastante, teve coisas lá que até que valeu a pena, só que dessa vez eu decidi trazer os tênis mais baratos da Shopee véi, e a gente vai ver se valeu a pena né, eu acredito que não porque assim, o que eu vou mostrar aqui eu nem recomendo vocês a comprarem porque realmente é meio ruimzinho sabe, pode acabar prejudicando sua saúde entendeu? Mas enfim, deixa o like, se inscreve aqui no canal que me ajuda bastante, deixa esse vídeo rolando até o final que me ajuda muito também, é o que mais me ajuda, e quem quiser me siga lá no Instagram, tamo junto, eu tenho que dar uma animada aqui mano, que eu tomei um suco de maracujá, eu já tava com sono, aí eu tomei um suco de maracujá, saí pra comer, tomei 500ml de suco, eu tô aqui ó, no soninho, a mimir, mas enfim, como os tênis que eu comprei né, são os mais baratos mano, eles não vieram nem com caixa mano, vieram aqui ó, na sacola, beleza, tem esses daqui, tem mais esses daqui ó, que tem dois, dois pares no caso aqui dentro, Tem mais outro aqui, mano tem muito véi, inclusive eu já vou começar com esse aqui, que é o último que eu peguei aqui ó, que foi um tênis de 29 reais família, 29 e 66, então olha só, vamos abrir aqui, eu já vou olhar se tá gravando, já pra ficar né, tá ligado, tá gravando, e olha só mano, é um tênis de 30 conto família, igual eu falei véi, os mais baratos eles não vão vir com caixa jamais tá, mas ó, vem esse plástico aqui, vamos abrir aqui, esse aqui é um tênis de corrida beleza, e caraca mano, olha só como é que ele veio bonito hein, tá retinho o tênis de novo parceiro, Olha só, lógico, ele veio todo amassado né, mas né família, é o tênis mais barato da Shopee, eu acho que eu não comprei nem o mais barato que esse aqui, quer ver? É verdade, esse aqui é o mais barato de todos mano, vou mostrar em ordem de, ordem crescente no caso né, beleza, mas cadê o cadarço? Não tem cadarço? Deixa eu procurar aqui, calma aí, será que tá aqui dentro? Caraca, tá enfiado aqui dentro, aqui ó, o cadarço aqui, deixa eu mostrar os detalhes pra vocês aqui ó, essa é a parte lateral beleza, a parte de baixo aqui também ó, é bem duro, mas ele ó, é macio mano ó, dá pra dobrar e tudo mais, dentro aqui né, é uma pauta, a família mais vagabunda que existe no planeta, olha, dá pra ver o agrade do tênis lá dentro, olha só, mano isso aqui véi, não usem isso aqui família, tem gente que comenta aí né, ah Felipe, mas eu não tenho condição de comprar um tênis da Nike, um tênis da Adidas, sei lá, de uma marca boa, tipo assim, beleza família, aí não tem o que fazer né, tem que comprar ali o que é que cabe no seu bolso, não é verdade? Mas se você tem condições de comprar um tênis, melhor mano, não compra isso aqui não pô, que isso aqui véi, é muito ruim pra sua saúde, tá ligado? Pode afetar sua coluna e tudo mais, entendeu? Mas é aquela coisa né, quem não tem condições é compreensível, lógico, não dá pra gente ser chato também, não é verdade? Deixa eu botar esse tênis aqui, todos eu pedi tamanho 41 e aí eu vou colocar o cadarço aqui e eu já volto, calma aí mano, caraca, eu terminei de colocar o tênis aqui e eu tenho duas observações, a primeira é que os tênis assim vai vir tudo sem cadarço, então vai ser um saco né, eu vou ter que botar de todos. A segunda observação é que eu não achei que ia ser tão desconfortável assim mano, meu senhor amado, esse aqui pelo menos não tá aprovado família, na moral, eu não tô exagerando, eu sei que eu sou chato, eu reclamo de tudo, mas mano, é muito desconfortável véi, parece que foi realmente muito mal feito, tá ligado? Jesus, parece que eu tô pisando no chão pô, eu juro pra vocês, tipo ele não tem nenhuma camada até o chão, tá ligado? Parece que eu tô pisando no chão véi ó, e a parte de trás dele aqui ó, é muito desconfortável, Jesus amado. E a gente vai conseguir testar os outfits já né, porque como eu falei, eu tava na rua, eu tava tomando meu suco de maracujá, realmente era suco de maracujá né, quem me segue lá no Instagram tá ligado? Vai que vocês acham que é goró, goró, não, não é goró não tá? Ainda já consegue testar os lookinhos mano, esse aqui não tá aprovado não família, esse aqui pelo amor de Deus, muito desconfortável mano. Tipo é lógico, pelo preço eu já esperava isso, mas eu não achei que era tanto, eu já comprei vários tênis aqui no canal, baratos assim né, e nenhum chegou perto desse aqui, esse aqui o desconforto tá realmente absurdo assim, sem brincadeira mano. Mas vamos pro próximo, olha só, o próximo, deixa eu achar ele aqui, é esse aqui ó, mano eu vou tirar esse tênis, eu não vou ficar com ele não, que realmente é muito desconfortável meu amigo, nossa senhora. Até pra você ficar sentado com ele é desconfortável mano. E vamos pro próximo, o próximo é esse aqui ó, que esse aqui é clássico, é só, onde é que os caras botam a nota fiscal? Vem tudo de qualquer jeito meu parceiro. Eu lembro mano, que meu sonho era ter um tênis desse aqui ó, original obviamente né, mas eu comecei a achar pai né, tá ligado? Esse aqui é mais um tênis, na minha opinião né, se você quiser andar de skate, entendeu? Quiser um tênis pra estragar, aí você compra esse aqui ó, que foi quanto? R$42,90, beleza? Olha só moleque, parece uma prancha, ó ele dobra, olha a qualidade ó, pra vocês verem como é que é incrível. Ele veio também sem o cadastro, isso é um saco mano, botar cadastro é muito chato. Mano do céu velho, essa construção desses tênis é muito engraçada velho. Olha isso aqui pô, olha só, olhando assim até que tá bonito, tá ligado? Mas quando você vai ver a construção meu amigo, a palmilha não sai, sai sim. Mano, olha essa palmilha gente, meu Jesus. E a mesma coisa ó, é que você já sente o quadriculado do tênis, que no caso é o seu lado aqui ó, muito vagabundo pô. Esse aqui já foi quase o dobro do valor né, do anterior, que foi R$30,00, esse aqui já foi quanto? Não lembro, R$42,00 né? Uns R$15,00 a mais aí. Agora deixa eu botar o cadastro, que é muito chato, eu vou botar de qualquer jeito, só pra nós provar ele né? Pronto, Cezinhos, coloquei ele aqui. Colocar cadastro é muito chato meu parceiro, meu amigo, mas aí, eu nunca me vi com esse tênis, tá ligado? É igual eu falei, eu acho paia, mas olha lá, coloquei ele ali no pé ó, não ficou feio não né, o que vocês acharam? Sei lá, quem não gosta desse modelo de tênis vai achar feio, tipo eu, só que eu achei até que da hora, mas eu não usaria não. Vai lá, ele tem ali a parte de baixo né, que é esse marronzinho, esse beijinho. Ele já é muito mais confortável do que o outro, que a gente provou anteriormente né, mas eu ainda sinto que eu tô pisando no chão velho. Ele é muito molinho, então acho que é isso que deixa ele mais confortávelzinho, tá ligado? Mas olha lá, tome o outfitzinho com o tênizinho malado de R$40,00, beleza? O que vocês acharam? Esse aqui tá aprovado ou não tá? Pelo preço dele eu vou tá aprovando, beleza? Porque realmente mano, ele não é desconfortável não. Por R$40,00, oxe, é dentro demais né, não? Ainda é bonitinho, olha lá. Só que isso aqui igual eu falei, eu só usaria pra andar de skate. Aí ia ralar ele na lixa mano, ia acabar com o tênizinho uma semana. Acho que não ia durar uma semana não, ia durar menos, mas é isso. Comenta aí o que vocês acharam e já comenta aqui se você quer parte dois. Se você quer que eu traga parte dois das roupas mais baratas, dos tênis mais baratos ou dos dois, beleza? Que aí eu compro lá e trago pra vocês mano. Vamos pro próximo. Olha só, deixa eu ver qual é o próximo aqui. Beleza, é um desses daqui que tá aqui dentro aqui ó. Vamos abrir esse aqui logo, porque aqui vão ter dois modelos diferentes, beleza? E esse aqui mano, meu amigo do céu viu? Olha isso aqui família, olha essa bagaceira família. Por incrível que pareça, esse daqui era um dos que tava mais barato lá. E ele já foi R$63,92, beleza? Moleque, isso aqui é absurdo. Olha só mano, o cadarço dele é bom tá? O cadarço é bom, porque o dos outros aqui foi uma negação. Só vamos tirar os baguizinhos aqui né? Tirar aqui também, não veio amassado não. Nem um pouco não, só um tiquinzinho ó só. Nossa mano, isso porque veio a paradinha dele pra proteger hein, pra amassar. E amassou mesmo assim. Caraca mano, deixa eu ver isso aqui direito velho. Olha a situação disso aqui família. Olha esse sujo da Nike aqui ó. Jesus amado. Olha isso mano. Deixa eu botar o cadarço, que aí vocês conseguem ver melhor né, como é que é o modelo. Ele fica completo com o cadarço né? Moleque do céu, eu botei o cadarço achando que ia dar uma melhorada. E o bagulho ficou, foi ruim do mesmo jeito. Olha isso aqui meu amigo, nossa senhora. Deixa eu botar ele no pé, pra gente poder ver mano. Porque mano, esse cadarço aqui é muito pequeno, acho que não vai, tá pra me amarrar, tá ligado? É, eu tava elogiando o cadarço, mas meu amigo, muito ruim tá? Acho que já não tá aprovado não hein. Nós nem precisamos ver no espelho ali. Mas eu vou mostrar, calma aí. Caraca família, esse aqui é ruim mano. Nossa senhora velho, calma aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, olhando de longe, parece que tá perto, porque perto é feio. Olha isso aqui meu amigo, nossa senhora que horrível. Na moral, esse aqui tá muito feio, pô. Certeza que vai ter uns caras no comentário, defendendo o tênis, falando Mano, o tênis é lindo, você tá falando o que? Não é possível, pô, que vocês vão falar isso. Mano, o bagulho é todo bolingo, velho aí. E ele não desamassa não, ó. Eu botei no pé, ele continua amassado. Em questão de conforto, mano, não é desconfortável, tá? Vou falar pra vocês que não é desconfortável não. Mas não está aprovado. Por quê? Porque ele foi mais caro do que os anteriores. E velho, ele é muito torto, mano. Então não está aprovado não. Não sei o que vocês acharam, mano, mas não está aprovado. Olha que negócio feio, pô, parece um pastel. Não tem condição, não é verdade? O que vocês acharam? Eu não gostei não, mas vamos pro próximo. Olha, tá gravando. O próximo, né, de valor, de baixo pra cima, valor crescente, é esse daqui. Isso aqui já é diferente, eu não sei se ele pode ser considerado um tênis. Mas ele tá ali, tênis masculino. Já foi R$63,99. E rapaziada, olha isso aqui, mano. Isso aqui é um absurdo, tá? Moleque, olha isso aqui, velho. Eu sempre quis ver um desse aqui pessoalmente, tá? Porque eu não consigo entender uma pessoa que compra isso aqui. Quem usa isso aqui é o iShow Speed, né? Quem tá ligado, tá ligado. Ele, velho, ele parece ser confortável, velho. E olha, ele é mó fofinho, mano. Não é possível que isso aqui vai ser confortável, velho. Olha só que negócio esquisito. Parece uma Lamborghini, tá ligado? Parece uma Lamborghini. Olha, ele é mó fofinho, velho. Será que é confortável isso aqui? Isso aqui é bom que não precisa botar cadastro sem nada, né? Só você botar no pé e acabou. Ó, deixa eu tirar esse seu rio aqui. Olha só, e vamos colocar isso aqui, ó. Pra ver se esse trem vai ser confortável. Eu não acredito no que vai ser, não. Mas tá, sensação estranha por enquanto, né? Nunca coloquei um negócio desse no pé e pronto. Bonito não fica. Mas vamos andar pra ver. Caraca, caraca, mano. É confortável, velho. Mano, não tô acreditando. Fica muito feio, pô. Olha lá. Não tem sentido. Deixa eu mostrar de corpo todo aqui pra vocês, viu? Não tem sentido, né? Fica parecendo que eu tô usando uma Crocs. Sinto muito aí quem usa Crocs. Eu acho muito feio, ok? Não tem condição, pô. Crocs é, né? É esculacho, pô. Não dá. Mas dizem que é muito confortável. Deve ser igual esse aqui, ó. É fake só, mas é confortável, mano. Só é ruim quando você anda muito... Levantando muito o pé. Parece que ele vai sair do seu pé, tá ligado? Mas caraca, mano. Ele é molinho, tá ligado? Você pula, ele tem um amortecimento. Eu tô de cara com isso aqui, mano. Ele é muito feio, mas pelo conforto dele e pelo preço dele, eu vou estar aprovando, beleza? Está aprovado o nosso tênis do ET. Parece um tênis alienígena, mano. Que brisa, velho. Ele é muito macio, tá ligado? Realmente, eu me surpreendi. Vou falar pra vocês. E ele é quente, mano. Eu achei que ele ia ser fresquinho por ele ser todo furado, mas ele é quente. Que brisa, que brisa, mano. Gostei, que não precisa botar cadarço. E deixa eu botar vocês aqui pra nós ir pro próximo, né? O próximo? Eu sou burro, né? Ele não é mais caro que esses, não. Ele era mais barato. Era pra me ter mostrado ele antes. Mas olha só. É esse daqui, família. Ele foi R$56,00, certinho? Olha só. É esse tênis preto aqui. Caraca! Esse aqui já... Caraca, o bagulho não sai de jeito nenhum. Esse aqui já parece que é uma qualidade melhor, hein, mano? Vamos aí. Deixa eu averiguar esse bagulho aqui. Veio com o cadarço sem botar, né? Não vai ter que botar o cadarço. Mas calma aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Mano, esse aqui parece que é o que mais valeu a pena, hein? Tem amortecimento? Não, né? Esse aqui não é uma bolha de ar, jamais. A palmilha dele é vagabunda. É vagabunda, mas ele é mais grossinha do que as outras, ó. Mano, esse aqui eu acho que vai ter o selo de aprovação do Felipinho, hein? Ó, coloquei o cadarço aqui, Zezinho. E ele fica assim, mano. Até que é bonito, né? Não, olha só. Aqui é a parte de baixo dele, beleza? Eu tenho um ali, né? Que acho que não vai dar pra ver. Ele tá ali atrás, ali. É aquele último ali, ó. Que eu tô apontando ali, ó. Ele é o original, no caso, né? Deixa eu pegar pra vocês verem. Olha só a diferença. Esse aqui já é o Hermex 90 Laser Blue. Acho que é assim que fala. E aí já dá pra ver as diferenças, né? Embaixo, mano, ele é igualzinho. Só muda essa paradinha da Nike aqui, ó. E o material, lógico, né? Mas é isso, mano. É o Hermex 90, né? Esse aqui, obviamente, é o muito mais bem feito. Esse aqui é o original, né, família? E tem uma coisa, né? Aquele Hermex ali, ele é muito confortável. Agora eu vou botar esse aqui pra ver se ele também é, né? Vamos lá. Deixa eu botar ele aqui na humildade. Coloquei, olha. Primeiras impressões. Por enquanto tá ok. Deixa eu botar o outro. Cadê o outro? Nossa senhora. Parece que um é menor que o outro, pô. Aí é complicado, hein? Mas ó, deixa eu mostrar pra vocês ali. Eu nem amarra ele, mano. É, véi. O bicho é desconfortável, viu, família? Vou falar pra vocês. Esse aqui, esse pá, que foi o que mais combinou com o lookzinho aqui, ó. Mas, né, véi? Ô, ele é desconfortável, mano. Esse pé aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele tá mó confortável. Esse aqui já tá muito desconfortável. E dá pra ver claramente que esse aqui tá tortão, tá vendo? Olha essa parte aqui, ó. Essa parte aqui tá reta. Essa aqui tá torta. Esse lado aqui tá muito desconfortável, mano. Mas, ó lá. Esse é o tênizinho malato, beleza? Ele é bonito, mano. Ele é bonito, tá ligado? Eu só não sei se eu vou aprovar, né? Eu vou aprovar, beleza? Tá aprovado porque levando em consideração o preço. A construção dele que eu achei até que boa. E a beleza é bonita, entendeu? A única coisa que ficou no ponto negativo aí foi o conforto mesmo, né? Porque realmente é bem ruim, tá ligado? Você consegue ver que realmente não tem o amortecimento ali, entendeu? Mas, né? É um tênis de 50 conto, né, família? Pelo amor de Deus. Não vai ter amortecimento mesmo. Por isso que eu não recomendo. Mas, né? Entra naquela situação que eu falei no começo do vídeo. E isso é muito complicado, né? Porque falar pra você ir lá na Nike e comprar um tênis é complicado, né? Porque você chega lá e um tênis é R$1.500. Hoje em dia é assim. Não tem um tênis de R$300, né? R$400, igual tinha antigamente. Até tem, mas vai ser um tênis que vai durar muito pouco. Então, assim, meio que desanima, né, mano? De você comprar um tênis lá. Saudades, mano. De quando eu ia comprar um tênis. O mais caro era R$200, tá ligado? R$200 era o tênis pica, assim. O de R$400, então, nossa senhora. Eu jamais ia ter. Não tinha como. E aí meu pai me dava os tênis de R$100,00, R$150,00, tá ligado? Dar Olímpicos durava muito tempo. Mas é isso, ó. Esse aqui é o momento que eu deixo o recadinho no vídeo, hein? Pra vocês comentarem e eu saber que vocês assistirem até aqui. É nessa hora que eu me lasco. Eu não sei o que eu falo pra vocês comentarem. Já sei. Se você assistiu até aqui, comenta assim, ó. Deixei o like calabreso. Comenta isso aí. Deixei o like calabreso, beleza? Que eu vou saber que você viu até aqui. Eu gosto muito quando vocês comentam, mano. Parece que tem gente que assiste só esperando eu falar o que tem que comentar, tá ligado? Isso é muito da hora. Mas é isso, ó. Esses foram os tênis que eu comprei, né? Vou até deixar eles na ordem aqui, ó. Do mais barato pro mais caro. Isso aqui foi o mais caro, família. O que vocês acharam, mano? O que eu mais gostei aqui? Depende. Em questão de conforto, acho que foi esse aqui. Não, lógico que não, né? Na verdade foi esse aqui. Esse aqui é muito confortável, ok? Em questão de beleza. Eu acho que foi esse aqui, mano. Esse aqui, né? O de beleza, beleza. De beleza, beleza. Comentem aí qual que vocês acharam mais bonito, beleza? O tanto de beleza que eu tô falando. E o pior de todos foi o mais barato, véi. Esse aqui não tem condição. É muito desconfortável, muito mal feito. Esse daqui também é muito ruim. Fiquei decepcionado de fato. É muito torto, ó. Todo amassado. Nossa, esse aqui é muito ruim, mano. Esse aqui é feio, mas tá perdoado. Esse tá perdoado e esse aqui também tá perdoado. Só esses dois aqui que não teve condição, tá ligado? Mas enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aqui no canal que me ajuda bastante. Quem quiser me siga lá no Instagram, é nóis. E é isso. Muito obrigado, até a gente até aqui. E até o próximo vídeo. Fala. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho